No Vale do Aço, a Polícia Civil investiga uma mulher suspeita de cometer o crime de estelionato. A suposta estelionatária é conhecida na região como a Rainha do Milhão. O MG Record noticiou esse caso e depois disso, novas vítimas procuraram a polícia. A maioria das vítimas é atraída pelo aparelho celular. Páginas na internet que prometem altos retornos financeiros, de forma rápida e fácil. Lidiane foi vítima de um estelionato virtual em novembro do ano passado. Segundo ela, a golpista se passava por uma médica e nas redes sociais se apresentava como a Rainha do Milhão. Com o sonho de se casar, ela conta que investiu tudo o que tinha com a promessa de lucros que chegariam até 70%. Retorno que nunca viu. Não foi só o meu dinheiro que eu coloquei, eu coloquei o dinheiro de uma outra pessoa que foi junto comigo por confiar. Então é uma sensação, é um arrependimento de acreditar no ser humano, que cada vez mais tem mostrado para a gente que a gente não pode acreditar. Na região, os índices de estelionato nos últimos sete meses já preocupam. Dados da Polícia Civil mostram que de janeiro a julho já foram registrados mais de 2 mil estelionatos, uma média de nove golpes por dia. O relato de Lidiane é semelhante ao de muitas vítimas. Um levantamento feito pela Polícia Civil mostra que golpes assim ajudaram a impulsionar os registros deste tipo de crime no Estado. Os golpes pela internet têm chamado a atenção. É que com o aumento das atividades online, os criminosos ganharam terreno. Mas o que leva uma pessoa a cair num golpe do falso investimento? O estelionatário, ele é muito mutável. Então, ao longo do período de anos, eles vão colocando a situação de acordo com aquela modalidade ou com o momento. Só para se ter uma ideia, nós temos mais de 200 possibilidades de estelionato hoje em nosso país. Nós temos aquele estelionato presencial, exemplo, aquela da carta de trédito. Nós temos o estelionato através de WhatsApp, com a clonagem do WhatsApp, com a utilização de dados pessoais. Nós temos também o estelionato praticados por telefone. Exemplo, aqueles do cartão de trédito, onde o motoboy vai até a residência da pessoa, determinando esse corte ao meio, sem cortar com tudo o chip. Então, nós temos diversas modalidades. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados, como não compartilhar senhas, não acessar links suspeitos e ficar sempre atento a promessas de ganhos financeiros, de forma rápida e fácil. As orientações gerais, conforme nós dissemos anteriormente, não digitar senhas por mídias sociais, computadores, não repassar dados pessoal a terceiros ou, às vezes, até pessoas de sua confiança, deixar sempre os seus dados nas unidades bancárias atualizados. O WhatsApp, esses golpes, geralmente as pessoas pedem dados pessoais e a própria vítima acaba por fornecer. Então, jamais coloque seus dados pessoais, repassando senhas. Evitar também aquela situação daquelas promessas exorbitantes, de recebimentos de valores exorbitantes. Primordialmente, aquelas atreladas a pagamentos ou taxas anteriores para o recebimento futuro. Há quase dois anos, a pena para os casos de estelionato através da internet ficou ainda mais rígida. O criminoso pode pegar até oito anos de prisão ou o dobro se a vítima for idosa. Eu espero justiça. Eu só quero justiça porque eu não tenho esperança de mais nada em relação ao dinheiro. O dinheiro a gente corre atrás e junta, da mesma forma que eu juntei a primeira vez, eu vou juntar a segunda, mas eu gostaria que ela pagasse e que ela não lesasse mais ninguém igual nos lesou. Então, vamos lá.